O pecado é alienador e causa muitos problemas. No capítulo de hoje, o profeta menciona estes problemas causados pelo pecado. Faz separação entre nós e Deus. Faz com que omitamos a justiça e esqueçamos a verdade. Leva-nos a mentiras. Leva-nos a fazer o mal, prejudicando pessoas inocentes. Leva-nos a cultivar atos totalmente equivocados. Leva-nos para caminhos tortuosos, longe dos caminhos da paz. Leva-nos à cegueira espiritual. E qual é a cura para tudo isto? A resposta está no verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. A única cura para o poder perverso do pecado é o poder bondoso e justo de Deus. Sua cura não apenas nos recupera, mas nos salva para a eternidade. Experimente a salvação de Deus agora. Ore por isso. Que Deus abençoe você. Tenho. Amém.